Vai pro ponto Tem um cara lá, ô Fabrício Me cura quando puder Cadê o cara aí? Tinha um invisível aí, invisível aqui na frente, cara Olha o tanto de cara Estão tudo lá embaixo Ah, periquita que passa Beleza, vamos pro SEU A arma não mata A arma já pegou a SEU Agora eu volto pro ponto Eu e o Rafa cuidando do SEU Cuida aí, Rafa, vem daqui Pô, meu sonho ainda existe, tá de bom Preciso de munição no ponto Parece eu já era, vambora, Rafa Pro ponto SCU, destruído Generador preparado Pra gerador Fica no ponto, galera Se não tem mais SEU, tá de boa A gente tem Sunder Quem tá tirando Qual gerador que repararam Pô, repararam o gerador mais inútil Pô, repararam o gerador mais inútil Pô, repararam o gerador mais inútil, velho Está tirando o mísson no meu Sunder Espero que o Brasil já tenha botado o Sunder dele do outro lado O que chamamos de superioridade táctica? Jordi! A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, só um anjo bastante para andar. Se acontecer alguma coisa com o Tufalco, vamos para andar para algum lugar com ação. O Tufalco está muito exposto. Se acontecer alguma coisa, não. Se aparecer uma aeronave aqui, eu já pego. Eu nunca comprei aqui para prêmio não, mas eu sei que dá para comprar na internet. Estou pagando cartão de crédito mesmo. A gente já hackeou a parada. Liga para o banco e pede para desbloquear, sem falar que... Não velho, o site não converte não. O site da Soe cobre em reais mesmo. Na hora que você vai criar sua conta, você escolhe... Escolhe qual que é o tipo de moeda que você vai pagar. Escolhe em português, nunca deu problema. Português não, não é real. O que que foi isso? Na hora de criar sua conta, você botou a moeda que você vai pagar em qual, velho? Real mesmo? É, velho, mas... Sim, meu está real também, velho. Mas eu não consigo pagar de boa em real. A Sony tem loja no Brasil. Eles cobram em real mesmo. Não é dólar convertido, não. Você tem que ir na sua conta da Sony. Se vier para cá... Não, eu sou direto. Isso aqui vai acabar sendo mais caro, eu acho. Até que está aqui em real, deixa eu ver. Pô, está dezoito reais por mês, velho. Tomar no cu que você vai pagar... Vinte e três no mais caro. Velho, banco do Brasil, eu falei para eles não bloquearem mais e eles pararam de bloquear. Compute de tudo em dólar convertido para real e vai. Droga, tem um aqui em cima. Só o banco do Brasil não pode deixar mais dinheiro. O resto... Será que... Ah, não. Acho que deve ter segundo os nossos. Não é banco do Brasil, não sei como estão os outros. Mas eu sei que se tu ligar lá no banco e falar que comprou a vida inteira assim por online, nunca deu problema. Não, não, não. Não, não, não. É do... O... 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 É, eu recebi essa carta do banco do Brasil também, mas eu liguei lá. Enxergue o saco e resolveu. Tiratei. Cara, todo mundo sabe que Steam é real convertido em dólar e a gente compra de boa, velho. Quer dizer, dólar convertido em real. Loyalty until death. Strength in unity. E aí, pra onde vocês querem ir? Passar do Lionhold Shell e pegar uma mega, uma captura mega rápida. Corre pro Thunder aí, qualquer um, galera. Tinha pra andar, mas tem uma base aqui caindo em dois minutos. Onde é o meu Thunder? A galera tá no meu Thunder. Para de atirar em mim, velho. Caraca, pernilongo, eu tô me comendo aqui, velho. Me dá um segundo. Tudo bem, depois que eu chegar lá eu fecho. Tudo bem, depois que eu chegar lá eu fecho. Caramba. Que tonho de boa, mas parece que a galera aí atrás aí tá se ferrando. Caramba. A porra vai capotar 30 segundos galera Ao menos eu me desci, lembro do Outfit Capota mas não breca Vou fechar as janelas aqui, se vocês já quiserem ir para a Indar, não tem mais nada aqui perto que pegue rápido, não é fácil não. A vitória é a nossa tradição. A vitória é a nossa tradição. A vitória é a nossa tradição.